Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada é o seguinte, eu tô gravando esse vídeo aqui meio que de surpresa porque a Epic Games na verdade surpreendeu todo mundo que foi anunciado um trailer assim simplesmente do nada de um novo modo de jogo que vai estar chegando amanhã com a nova atualização, tá? Eu já vou falar um pouco mais sobre a atualização, mas primeiro falando desse modo, ele se chama Reload e dá pra ver que tem locais do capítulo 1, como Torres Tortas, aparecem outros locais ali também, né, conhecidos, Parque Agradável, Via do Varejo, Lago do Saque mas dá pra ver que é numa versão do mapa bem menor, né, os locais estão muito mais próximos uns dos outros, certo? Só que tipo assim, isso chamou bastante atenção da galera porque muita gente tá apostando que esse modo vai funcionar como se fosse o modo ressurgência aí do Warzone, tá ligado? que o Yezitz comentou é que você e sua equipe um minimapa de Battle Royale do capítulo 1, na qual não será necessário reinicializar um companheiro ele ressurgirá enquanto houver outro companheiro vivo ainda, ou seja, uma versão muito mais frenética basicamente, né, vai estar chegando não sabemos se vai ser um modo permanente, mas eu acredito que sim, tá rapaziada? porque é um modo que o Epic Games simplesmente não tinha vazado nada, ninguém tinha comentado sobre isso e agora vai estar chegando, certo? com a atualização de verão e a gente pode ver que não tem nada relacionado diretamente com o verão, ou seja, eu não acho que seja um modo sazonal, alguma coisa assim e eu também não acho que vai ser como foi no ano passado, que teve aquela temporada OG, né, temporada raiz porque aqui não é uma nova temporada, e sim um novo modo chegando então tudo indica que vai ser um modo permanente ali, como se fosse um mapa do criativo mesmo pra galera poder jogar, é um mapa feito pela própria Epic claramente mas enfim, isso me deixou bem empolgado e muita gente gostou dessa ideia a gente não sabe se vai ser exatamente assim que vai funcionar, né, como nesse modo do Warzone mas, né, pelo tamanho do mapa, pelo formato que tem o Battle Royale e o Warzone, é tudo meio parecido, tá ligado? tudo indica que sim, vai ser dessa maneira então comenta se você gostou dessa ideia, sinceramente eu gostei muito inclusive acho que não tem como não gostar, porque é um modo extra, tá ligado? se você não gostar é só você não jogar, então eu acho que não tem como isso ser ruim agora falando da atualização, ela vai estar chegando amanhã mesmo isso surpreendeu todo mundo, porque as atualizações sempre chegam meio de semana terça, quarta-feira ali, no máximo eu até comentei com vocês que a atualização de verão ia estar chegando semana que vem mas, pelo jeito, vai ser amanhã mesmo o horário não foi anunciado ainda pela Epic mas acredito que vai ser por volta ainda às 5, 6 horas da manhã no horário de Brasília amanhã, de qualquer forma, claro, eu vou estar trazendo tudo aqui no canal e o Anzitz já comentou, né, um resumo do que pode chegar amanhã o novo modo Reload do capítulo 1, que eu acabei de falar o evento de verão 2024, mais recompensas grátis que isso aqui não foi vazado, beleza? Magneto do deserto liberado no passe, mais o item mítico dele possível colaboração com Piratas do Caribe possível colaboração com Fall Guys isso aqui a gente já sabe que vai acontecer pode chegar uma das parceiras amanhã Clube Fortnite de julho revelado novas sessões de loja, novos cosméticos, novas colaborações novos arquivos criptografados tarefas semanais e narrativas tarefas de verão com recompensas grátis mudanças na ilha com temática de verão ali ele colocou um ponto de interrogação porque não é certo, mas geralmente sempre tem uma mudança no mapa colocando decorações de verão algo nesse sentido, mas não é geralmente uma grande mudança novo rifle de precisão pesado que está previsto para o início de julho e ou a minigun armas e itens retirados do cofre estilos Lego para mais trajes novos conteúdos para Fortnite Festival Lego e Rocket Racing correções de erros e mais ou seja, é uma atualização grande a gente já sabia por conta do evento de verão mas é maior ainda por conta dessa chegada desse modo, inclusive eu acho que esse modo vai tirar um pouco da tensão do evento de verão, que já é uma novidade que chega anualmente, todo ano tem evento de verão, mas esse modo é uma grande surpresa, eu tenho certeza que amanhã muita gente vai estar testando ele então essa é a grande novidade eu diria dessa atualização, mas é claro tudo que tiver relação com o verão recompensas e tudo eu vou estar trazendo no canal para vocês amanhã na atualização também, beleza rapaziada? então é isso, comenta o que você achou dessas novidades desse novo modo simplesmente pegou geral de surpresa eu gostei da ideia achei uma iniciativa muito da hora por parte da Epic Games mas pode comentar, claro, a sua opinião aí também então é isso, mano, aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou-se e eu fui!